Fala galera, ó que beleza, aqui temos uma Santana Quanto que tava há muito tempo parada, sem uso, né, com bastante detalhezinhos de funilaria assim pra fazer e tal. Porém, parte interna relativamente boa, né, e aqui a gente tem uma coisa um pouco rara, ó que maravilha, um câmbio automático. São difíceis esses carros, mesmo na época que eu trabalhava de funcionário, esses carros eram raríssimos pra sair na época, top da linha, né, câmbio automático. E é isso, o carro tá com 195 mil, tá com funcionamento horrendo, né, vamos ver se eu abro e mostro pra vocês aqui. Esse carro tá sendo resgatado, então abre pra mim aqui, por favor. Milton, abre pra mim o capô, por favor. Aqui é do meu amigo Hércules, olha como é que tá a situação aqui. Deixa eu tá... Será que tá horrível, 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 pra tá ruim, hein, vê aí. Capô, não treme, o capô chacoalha, o carro chacoalha inteiro, né. É isso aí, vamos ver como que a gente vai conseguir deixar, ah, esse funcionamento aqui. Beleza? Valeu! Bom, galera, então tamo aqui, ó, coletor da Quantum, sujo pra caramba, parte do cabeçote aqui, né, parte de alternador, tudo sujo pra dedéu, né, ventoinha, reservatório. Aqui nós vamos fazer o seguinte, vai ser tudo limpo, tudo restaurado, da melhor forma possível, né. Vamos ver aqui como é que vai ficar depois, beleza? Beleza? Valeu! Fala, galera! Bom, então tá aqui tá o carburadorzinho já limpo, né, da Santana Quantum GLS 87 do Hércules, tá? Aqui a gente tem um carburadorzinho que tava série de dinossauros e o mecânico tinha passado uma gasolina só, graças a Deus. Apesar que o mecânico parece que tem o coceira no furico, olha lá, não tá funcionando o segundo corpo e o cara me detonou ali a parte dos parafusos. Graças a Deus, do primeiro, tá tudo beleza, tá? A gente vai fazer uma avaliação agora aqui, porque tá comida, a carcaça, bem onde que vai ali a borboleta, né? Tá um comidão ali, a gente vai ter que substituir essa borboleta. Bom, vou trocar em miúdo, abrir os dois eixos, né? Antes assim do que assado, digamos assim. A rosca, todas as roscas vão ter que ser feitas. Vou mostrar o nível dos parafusos pra vocês, vocês vão ficar loucos já já. Suportinho aqui do ar-condicionado, tampinhas, desafogadora não presta, válvula do segundo corpo não presta, fábula de ar-condicionado não presta, solenoide tá estourada, que beleza. A agulha tinha sido trocada nova, suporte de acelerador e de afogador tá boa. A boia, vamos ver de que ano que é essa boia aqui. Essa boia provavelmente foi trocada em 2005, última vez. Os gicles todos originais ainda. A válvula de três vias aqui do ar-condicionado tá queimada. Ó os níveis dos parafusos que tavam no diafragma, na válvula de máxima, olha aqui ó. Lindo né? Maravilhoso ó. O antigo dono levava esse carro aqui, acho que no mercado pro cara fazer o carburador, não é possível velho. Loja de móveis, alguma coisa assim. Devia ser um marcineiro, né? Aí tem outro parafuso aqui que tava na cápsula, olha, tudo amassado. Isso aqui tava na válvula de máxima, tudo amassado da rosca, ó. Parafuso de polegada colocado no lugar de milímetro. E esse? Na parte de baixo do diafragma, ó. Bom, outro, esse aqui é um 316, né? Que foi feito rosca. Mano, já que tá sinistro. Mas, é aquele detalhe. O Hércules comprou esse carro aqui porque ele quer curtir o carro. Ele quer restaurar o carro. É um carro raro. Tá andando. O câmbio tá funcionando. Né? Então, o Hércules endoidou. Ele com o filho dele, o Vitor. Que é outro maluco também. Tá dando apoio pra ele aí. Vão deixar esse carro zero de novo. Tá? Vão fazer funcionar ar-condicionado. Ligação original. Deixar o carro. 100%. E depois vamos colocar uma plaquinha black. Olha aí que joia de ação. Tem que fazer todas as roscas. Bom, antes assim, né? Olha. Que era pra ter uma rosca, gente. Tá liso. A rosca tá lá no fim. Vamos ver. Aqui tá mais ou menos. Mas já fizeram uma rosca maior que o original também. E aqui, mesma coisa, ó. Cadê a rosca? Não tem nada. Tá lindo. Maravilhindo. Olha as roscas da válvula máxima. Sente o grama. Olha aí. Tudo zoada. Aqui não tem mais nada. Só tem lá no final. Tá lindão, né? Mas é isso. O Hércules trouxe porque o Hércules conheceu faz uns 380 anos. Na época que ele era cabeludo. Tinha pra chamar uma guitarra. Hoje o Hércules vocês vão ver. Depois eu vou mostrar provavelmente ele pra vocês. O bicho é meio vergonhoso, mas eu vou tentar pôr ele na câmera. O bicho tá uma carecona, coisa linda. Compete caminho. Então é isso. Hoje é sexta-feira. Esse aqui eu vou começar a mexer com ele de novo lá pra terça-feira. Maravilha? Valeu. Bom dia, galera. Eu tamo aqui, ó. O Mirto Loco já fez o serviço no coletor aqui, ó. O cabeçote também limpei aqui. Tá? Deu uma limpada boa no coletor. Limpou o cabeçote aqui. Tá? E tirou a capa. Tirou a capa aqui do coletor de escape. Tá? E agora ele tá tirando o alternador. Como que você faz pra tirar o alternador, Mirto? É simples, galera. Solta esse e esse parafuso e é de baixo aqui. Tem um parafuso Allen 6, né? E aqui? O que você vai fazer aqui? Aqui e depois aqui. Aqui a gente vai ter que arrancar a tomadinha aqui atrás. Tá? Não pode esquecer disso aqui. Então é uma tomadinha que normalmente não tem essa capinha maligna aqui. Mas é só puxar ela. Só mandar uma chave fenda aí e a área arranca. Aqui, ó. Tá vendo, ó. Tá aqui, ó. Então tá a tomadinha aqui. Lembrando que essa tomadinha é energizada. Tá sem bateria o carro, tá? Então, não tomaremos nenhum cuidado a mais, porque ela vai ser colocada antes de a gente ligar a bateria. Então aqui é simples. O Milton afrouxou primeiro os dois parafusos 13. Tá soltando agora o parafuso Allen. Depois vai soltar o parafuso totalmente o 13 aqui. Tá? Soltar a correia pra justamente retirar o alternador. Beleza? Daqui a pouco a gente volta. Bom, então tamo aqui, ó. Motor totalmente carbonizado, né? Foi retirada aqui a tampa de válvula pra gente trocar a junta e fazer uma limpeza mais adequada no sistema. Mas aqui provavelmente a gente vai usar um produtinho aqui químico pra fazer essa descarbonização, né? Vamos que vamos. Valeu. Bom, galera. Então tá aqui, ó. Limpeza full power plus completa, mirtlo louco. Olha como que tava a água do radiador. Não, não joga no chão não, cara. Não, não joga no chão não. Olha aí. Vamos lá depois. Tá bom, tá bom. Olha lá o reservatório. Situação que tava a água do radiador do carro. Que lindo, né? Então vamos lá, ó. Aqui tá o filtro de óleo. Arrancou todas as mangueiras aqui. O meu certo era substituir com encanamento, essas coisas. Vou deixar todas nesse estilo aqui, ó. Tá bem fininho. Vou deixar todas bonitinhas. Tá. Mirtlo louco dando aquele tapo, aquele negócio aqui. Beleza? Valeu. A próxima vez também. Uhum. Deixa tudo zero. Vai ser porque a gente vai voltar. Fui. Bom, galera. Então estão aqui as peças do alternador. Da quanto do Hércules. Né? Foi tudo desmontado aqui. O emblema Bosch aqui já tá tudo apagado. Não vou nem me preocupar em arrancar a etiqueta, tá? É... Vamos dar um banho químico e vamos ver como é que vai reagir. Beleza? A gente tá de volta. Fui. Bom, galera. Tá aqui, ó. Parafuso de latão. Isso aqui é ferruginho do eixo. Tá? Para tirar o parafuso aqui, ó. Olha que maravilha. Tá pouco difícil de tirar. Os parafusos nem mexem. Vou de louco, né? Nossa senhora. Já voltamos. Fala, galera. Então que vamos. Cofre de motor. Começando a aparecer cofre de motor. Cadê a bobina, Mirtan? Bobina não. Só ali, ó. Mirtan vai começar a fazer o polimento da bobina. Né? Aqui embaixo já tá bem melhor. Tá tudo certinho aqui. Falta colocar a mangueira do suspiro do carque ali embaixo. É, que liga aqui por cima. Falta colocar a flange. Aqui a gente tem um reservatório Volkswagen. Uma dica para vocês aí, ó. Esse reservatório aqui, pelo menos em São Isidro do Rio Preto, tem para vender na agência, tá? Aqui, ó. Vamos lá. Numeração dele aqui. Vamos ver se eu consigo ver. Tá aqui a numeração. Não dá pra ler, mas é 305, 121, 407, 1. Tá? 305, 121, 407, 1. Tampa também tá aqui bonitona. Simbolozinho da Volkswagen na tampa também. Então é isso. Vamos ver aqui na bancada da Mirtan, louca. Já tá montado o alternador. Né? O alternadorzinho montadinho, bonitinho. Showzinho. Tá muito melhor do que tava. É a bobina. O Mirtan louca vai começar a polir. Daqui a pouco vai tá polidinho. Tá limpando aqui todo o suporte aqui e o filtro, né? Que vai ali no suspiro do motor. Todo motor 1.9 tem esse suspiro auxiliar aqui. Tá bom? Ou respiro, né? Porque daqui a pouco vão corrigir erro. Então tá aqui. Tá super sujo. Ele vai tirar um pouco dessa groselha que tem aqui dentro. E depois encaixar. Tá ok? Tá isso aí. Daqui a pouquinho a gente volta. Valeu. Fala galerinha. Então tamo aqui ó. Plainada a carcaça. Fazendo embuchamento dos dois eixos aqui. Trocar as duas borboletas. Então daqui a pouquinho eu tô mostrando pra vocês aqui o serviço do... Da base da Quantum. Prontinha. Tá bom? O eixo tava zoadão. Agora tá filé. Puxamentos feitos. Daqui a pouquinho eu tô de volta. Valeu. Kung Fu Fighting. Haha. Musicão. Tem uma galera que curte ouvir as musiquinhas de fundo aqui das filmagens, né? Tá aí ó. Carl Douglas. Só que não é o Carl Douglas que tá cantando não, hein? Haha. Bom, vamos lá ó. Eixo do primeiro e do segundo perfeito. Tá? Agora a gente vai travar tudo bonitinho. Plainada a carcaça. Os dois embuchamentos feitos. As duas borboletas trocadas. Tá bom? Então. Agora é a parte tranquila da bagaça. Só falta meia dúziazinha de peça pra fazer. E a gente já vai tá com o carburadorzinho pronto. Tá bom? Curiosidade. O câme de acelerador aqui desse modelo. Ele... Por não ter... É... No caso uma regulagem... É uma regulagem diferente do câme. Tá? No modelo hidraumático do que no modelo convencional. E o câme é totalmente diferente também. Aqui por dentro ele passa como se fosse um cabo de acelerador de fusca. Só que rígido. Tá? E aqui tem tipo um... Um quebra galinho. Um negocinho aqui que... Vai fazer toda essa... Essa Paranauê ficar no lugar. Tá? Trabalha bem diferente. Não é igual ao 3D convencional. Beleza? Esse aqui é o suporte do câme da válvula kicker. Tá? Agora a gente vai fazer aqui as roscas helicóio daqui de cima. E vai fazer as roscas helicóio lateral aqui também. Como eu já mostrei pra vocês aqui. Tinha parafuso. A maioria dos parafusos de guarda-roupa, né? Acho que o anterior dono desse carro devia ser montador. É. É isso aí galera. Até daqui a pouquinho. Valeu. Bom. Vamos lá. Ao som da válvula do Brasil. A gente está fazendo aqui 6 roscas helicóio 4 milímetros. Aqui eu já passei as roscas. Tá? Mas eu ainda não apliquei as helicóios. Aqui o que que acontece? Quando algum... Por algum motivo. Ou justificável. Numa questão de emergência. Ou não justificável. Como na maioria dos casos. Um parafuso que é desse jeito. É passado uma rosca. Fica assim. É colocado forçado. E nem esse. É colocado parafuso de guarda-roupa. Quer dizer que a gente vê que não é uma situação de emergência. Que foi ao longo do tempo. Você vê que cada vez que abria esse diafragma. Acontecia uma coisa. É um parafuso com a rosca queimada lá dentro. Parafuso em polegada. Parafuso em rosca soberba. E aqui são 4 parafusos. 4 por 0,7. Então aqui faltou dono. Dono nesse carro. O Hércules pegou o carro agora. Ele está querendo reativar isso. Aqui a gente tem a mesma situação. A gente... Até vê. Se parafuso é menor. Se parafuso é maior. Aqui a gente tem 1 em polegada. E 1 rosca soberba. São 2,4 por 0,7. Tá? Então o que acontece? Aqui a gente passou as roscas. A gente faz uma rosca aqui dentro. Tá bom? É um macho de medida especial. Não é um macho comum. Tá? O macho de helicóio. Ele tem um desenho diferente. Por quê? Essa rosca aqui. Ela é feita. Para a gente embutir uma outra rosca dentro. Então aqui por exemplo. A gente tem a rosca helicóio. Vai ser embutida. Aqui são roscas bolhoff. Tá? Trabalho só com a bolhoff. Então no lugar daquela rosca que a gente fez. Vai ser embutida essa rosca. Ela tem esse tequinho no meio. Tem uma ferramenta aqui. Que vai empurrar. Aquela pecinha lá para dentro. E vai encaixar no lugar. Tá ok? Então dentro daquela rosca que a gente fez. Com esse macho especial. É um macho diferente. Ele não é um macho com. Eu não sei te explicar. Mas a rosca de macho helicóio. Ela é uma rosca invertida. Ela não é uma rosca. Tipo. Aquelas roscas galudonas. Que faz mesmo suco. Ela tem um corte meio arredondado. Meio estranho. Não vou entrar em detalhes. Mas eu sei que não é o mesmo macho. É bem diferente. Então a gente reabriu aqui. E agora a gente vai fazer a restauração das roscas. Tá? Vamos embutir as roscas helicóio. Para a gente conseguir voltar os parafusos originais de fábrica. Que são esses e esses aqui. Tá? E tirar essas imundices que estão aqui. Beleza? Aqui é uma parte bem frágil do carburador. Na onde. O que que acontece? Se tiver sem o aperto devido. Vai dar vazamento tudo aqui em volta. Aqui dá vazamento. Muitos carburadores desse. Que chegam aqui na oficina. Tudo merejado. Tudo lascado. Você vai ver. Tá espanado. Tá colocado. Parafuso de rosca soberba. E os carambas da quadra. Tá? Então é isso aí. A gente vai fazer agora aqui. E daqui a pouquinho eu mostro para vocês as roscas instaladas. Beleza? Valeu. Bom galera. Então terminemos aqui. As helicóio. Tá? É. A gente começou na hora que começou a voz do Brasil. E acabou. 20 minutinhos depois. Veja bem. Aqui agora a gente tem os parafusos. Na bitola original. Tudo certinho. A rosca helicóio. Como eu mostrei para vocês. Antes. A gente fez uma. Uma rosca na carcaça. Dentro da rosca da carcaça. A gente embutiu uma rosca de aço. Né? Rosca helicóio. É bom ser barrigudo. Porque você apoia o carburador aqui. O Didi tá aqui. Esse corno. Tá aqui do meu lado. Dando risada. É de ajuda. É. Não. Não tem problema. Aqui ó. Nossa. Que dedo sujo. Tá mais que queria o que? Eu não sou cozinheiro. Sou mecânico. Então é o seguinte ó. Então tá aqui ó. A rosca tá lá dentro. Tá? Aqui a gente tem o parafuso original. 4 por 0,7. Entrando perfeitamente agora. Sem nenhum problema. Tá? E voltando à originalidade. O bom dessa rosca aqui. É que é para ela perder essa rosca aqui. O cara tem que ser um cavalo. O cara que for mexer aqui. Porque ela é colocada praticamente numa superfície aí que... Meu. Na hora que apertar ela expande. E vira um trem. Beleza? Então é isso aí. Daqui a pouquinho a gente tá de volta mostrando pra vocês. Geral. Como foi instalado. Os reparos dele. Valeu. Bom galera. Tamo aqui gravando então. Tá? Especialmente pro meu amiguinho. Como é que chama mesmo Didio? Hugo Adelino. É o Hugo Adelino. Lá de... Marcelino Vieira. Marcelino Vieira. E o Grande do Norte. Então você tá fazendo parte agora do vídeo. Viu Hugo? Ah. Isso aí. Beleza. Ó. O negócio é o seguinte. A gente tá gravando aqui no carburadorzinho 3Z do Hércules. Né? Da Santana Quantum. A gente tá quase em fase conclusiva aqui. Aqui a gente colocou... Todo reparo. Praticamente aproveitei nada dele aqui. Aproveitei calibração original de algumas peças. E de outras a gente colocou novas. Tá? Fizemos aqui os embuchamentos. Tudo certinho. Plaina. E agora eu vou fazer o fechamento do carburador. Pra instalação final das válvulas Kikir. Segundo corpo. Solenoide. Tá? E fechar o dia. 20 horas 22 do 6. Valeu. Tchau, tchau. Bom galera. Então tá aqui ó. Carburadorzinho 3Z da Santana Quantum. Do Hércules. Tá? Aqui a pedidos do Giovanni da garagem do Didio. É. Aquele cara feio. Pra cacete. Parece um bicho. Ô, louco. Ô, velho. Tá bom. Parece uma bicha. Porra. Melhorou? Não, pô. Bicho mesmo. Tá feio mesmo. Eu sei que o Hugo, lá do Rio Grande do Norte, gosta dele. Ó, não menciona esse nome. É, o Hugo. Ui. Manda até mensagens de amor. Ui. Ô, louco, velho. Ô, louco, velho. É. É. O Hugo é meio esquisito, rapaz. Quero que o Hugo vá pro inferno. Nossa senhora. Olha, ele tá mandando mensagem pra mim. Olha lá. Esse bosta ficar me amoprando o dia inteiro. Nossa. Eu me arrependi tanto de ter liberado meu WhatsApp pra umas pessoas. É, mas você libera pra outras, né? Não, é engraçado, né, cara? A gente faz, capricha, né? Dá o número de celular pra umas pessoas. Parece que o pessoal não tem muito, muito simancol, né? E acaba não respeitando, às vezes, os horários, os limites. Então, por isso que, às vezes, a gente não... Como é que fala? 8h25. Tá bom, não vou continuar, não. Já entendi. Hum, aí se ele pagar uma Coca-Cola, você fica calmo. Ó, vai te catar. Não, por favor, pessoal. O que eu quero dizer, tá? Então, essa bicha do Didio pediu pra mim fazer um vídeo aqui. E tem bastante seguidor dele aqui que fica perguntando pra ele sobre ligação de 3Z normal. 3Z convencional, não 3ZC. Então, vamos lá. Aqui. Primeira mangueira da válvula do segundo corpo. Eu vou até retirar essa mangueira da Kicker pra não fazer confusão, tá bom? Então, vamos lá. Ligação do segundo corpo. Sai o caninho aqui de trás. Vem pra cá. Válvula Kicker. Sai daqui de cima. E vem pra cá. Parte de baixo da solenoide da válvula Kicker. Sai daqui da solenoide. E vem produto que tem um furinho minúsculo. Tá ok? Esse outro furo aqui é da válvula Termac. Então, ó. Esse furinho minúsculo aqui é da válvula solenoide. Esse outro caninho que vem e sai é da válvula do segundo corpo. Essa mangueira aqui eu tô colocando agora. Opa! Vamos lá, segura aí, maluco. E tá aqui dando uma força. Então, vamos lá. Essa aqui é da válvula Kicker. Tá? Então, beleza. Maravilha. Kicker. Do outro lado, temos a ligação da válvula desafogadora. Sai esse caninho também, que é calibrado. Ai, caramba. Aí. É um caninho calibrado, tá? Aí essa mangueirinha é ligada aqui. E vem pra válvula desafogadora. Esse caninho aqui, ele normalmente sai daqui e vai para a tampa de válvulas. Tá? Vai pra tampa de válvulas. Tem um caninho lateral na tampa de válvulas. Vem pra cá. Esse cano mais grosso aqui, ele vai sair e vai para a mangueira do canister. Tem um T. Vai entrar no canister. Esse caninho aqui, fica bem abaixo aqui do circuito de aceleração. É do avanço a vácuo do distribuidor. Essa peça aqui é a agulha de afinação. Tá? Que é onde a galera vai poder fazer o controle da mistura de lenta. Tá ok? Aqui os dois encanamentos, né? De gasolina. A entrada sempre vai ter aqui uma setinha. Entrada. E aqui a setinha saída. Tá? Por padrão, todos os carburadores, eles entram por aqui e saem sempre na diagonal. Isso é padrão. Só uma dúvida aqui, é fino assim mesmo? É fino desse jeito. Eu vou até dar um zoomzinho pra vocês verem a diferença de tamanho. Tá? Ó. O retorno, ele tem aproximadamente 0,50 milímetros de diâmetro. E a entrada, ela tem aproximadamente 6 milímetros. Tá? 5 vírgula alguma coisinha. Então, só pra vocês terem uma ideia. Não tem como você errar. Beleza? Então é isso aí, ó. Tamo com o carburadorzinho pronto. Amanhã, o nosso amigo Hércules vai passar aqui, né? E nós vamos colocar o vídeo. Beleza? Então é isso aí, ó. Dá um tchau pros seus assinantes aí. Pra galera que te acompanha. Até pro Hugo. Um abraço aí pra toda a galera do Garage do Didi, pro canal. O Hugo falou que eu ia mandar um presente pra você, um presente pra mim, lá do Rio Grande do Norte, lá. O Hugo vai pro inferno. É, falou lá. Falou que... Hugo, você tá bloqueado em todas as redes sociais. Gosta muito de você. Vai mandar um presente pra você, em formato de coração. É, tá bom. É. Queria mandar um abraço aí pra todos os amigos também do Santa Ana Faria que vem, né? O Thiago Zó, que o Ale, que também falou que vai mandar o carburador aí pro C, das ladas dele também. É. Tio Virgílio, Favera. Virgílio fazendo aniversário hoje. Aniversário hoje aí, 33 anos, né? Brunão. É, só se for de zona. Ô, 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 velho. Olha pro Virgílio, velho. Virgílio tem cara de 50 anos, velho. Por que que ele tá acabado desse jeito? Tá escavacado. O cara mora em Mariporão, trabalha 200 quilômetros de casa. Todo dia ele anda 400 quilômetros aí de volta. É, falou que você vende a areia na praia. Não deixava, Virgílio. Bem, um abraço aí pra toda a galera do YouTube que acompanha a gente, que acompanha o Silvião, o belo trabalho que ele faz. E é isso aí. Então tá bom. Bom, galera. Amanhã a gente tá de volta então. Vamos embora porque são 8h30. Isso que é companheira, hein? É. Isso que é companheira. Fica aqui montando o carburador. Só porque é de uma Santana Quanto. É, Santana Quanto com ar. Quanto com ar e... Puta, que Deus. Falou. Tchau, tchau. Fala, galerinha. Bom, estamos aqui com o cofre do motor. Bubininha. Polimento bairro muito louco. Filtros pra tudo quanto é lugar. As mangueiras foram todas retiradas. Dado um talento em tudo. Tudo maravilha. Tudo certinho. Cofre de motor impecável. Aí vocês falam assim. Silvio, o que é isso aqui? Isso aqui é água. Sabe por que tem água? Porque esse carro tá com uma entrada de ar violenta. Nossa, Silvio. Entrada de ar violenta no coletor? Não. Aí vai a super dica. Silvio Carburadores. Didi gostou. Então é o seguinte. Agora eu vou funcionar o carro pra vocês verem uma situação. Que é muito comum. Tá? Funciona lá, Didiô. Pra nós. Pode funcionar. Gente. Motor. Vou chegar perto pra vocês verem. Olha como tá chacoalhando o motor. Olha o capô. Não vai aparecer. Tem estabilizador de imagem. Olha aí. Apareceu. Olha o capô como é que tá desse carro. Entendeu? Agora veja bem. Vamos lá. Ô, Silvio. Cadê a super dica? Tá. Super dica, Silvio Carburadores. Servo, freio e furado. Vocês estão vendo a chacoalheira, né? Cadê a chacoalheira? Cadê o balançado? Cadê o capô? Segura aí, Mirko. Ó. Aqui a gente fez o seguinte teste. Tá? Marcha lenta. Acelerou. Pá, cacete. A gente desconectou a mangueira do servo freio. Aqui a gente tem a válvula defeituosa e o servo freio totalmente estourado. Tá ok? Então, na hora que a gente tampa aqui e isola, ó. Solta. Pode soltar. Isso aqui tá ligado direto no coletor. Tá ok? O que que vai acontecer se eu soltar o dedo? Morreu o carro na hora. Então, o que que acontece? Da outra partida lá, Didiô. O carro, quando tá com o servo freio estourado, pra você fazer um teste, e ver como é que o bicho tá, você tem que fazer exatamente isso, ó. Tá? A opção tá aqui. Então a gente vai ligar novamente aqui agora, ó. Deixa eu bombar o freio. É, bomba o freio lá, Didi. Vamos ver. Fica bombando o freio pra nós ver. Vamos voltar ali no freio. Ó. Didiô começou a bombar. Para de bombar. Chacoalha mais. Bomba. Dá uma paradinha. Ó. O motor dá uma melhoradinha no arquebom do freio. Para de bombar. Então, tá aí. A super dica pra vocês. O que que a gente vai fazer agora, nesse caso aqui? A gente vai regular. Tá? Tampando a mangueira do servo freio. Se você quiser ver, Didi, eu acho qualquer vela aí. Uma vela. Qualquer vela. Pode ser uma vela de fústica, de qualquer carro. Uma vela velha. Uma vela. Então, a super dica é essa aí, ó. Você, principalmente reparador. Tá? Essa dica aqui você aprende com experiência, velho. Que é o seguinte. Você vai tirar e vai colocar a louça da vela dentro da mangueira. Não tem problema. Pode tirar, deixa afogar o carro. Tá? Olha lá, ó. Colocou ali. Ficou bamba ou... Não. Ficou justo? Acho que tá firme, né? Tá, beleza. Dá partida lá pra nós ver. Aqui a gente tampou a mangueira do servo freio com uma vela. Tá ok? Então agora, tampado, a gente tem o capuzinho paradinho e bonitinho. Tá ok? Então, segura pra nós aqui, ó. Então, eu vou fazer a reguladinha. Pessoal, sempre pergunta. Esse aqui é o parafuso de marcha lenta do 2D. Você vai colocar aqui uma chave. E baixar, ó. A bitinha. Ó. Então tem que ajustar ainda a posição do hidraumático. O hidraumático vai aqui embaixo, gente, ó. Deixa eu pegar por aqui pra cá. Tá? Ó. Aqui é a posição do hidraumático. Então tem que pôr a trava aqui que tá sem ainda. Beleza. Pus na marcha lenta. Tem aqui um parafusinho lateral. Não sei se vai dar pra pegar aqui. E aí? Não dá pra ver porque... Não dá. Não dá, né, mãe? Não, não dá. Mas tudo bem. Tem um parafusinho lateral aqui, ó. Vocês vão ter que buscar o bicho. Fechar o bichinho. Muita gente me pergunta. Aqui você vai fechando ele. Você pode ver que tá começando a acelerar. Começou a cair agora. Começou a cair. Vai fazer uma voltinha ou duas pra trás do parafuso. Então aqui a gente tem a marcha lenta. Pagãozinho. Dá uma olhadinha na lenta aqui, ó. 900 EPM. Isso é bonitinho, certinho. Ok? Agora o que tá com a marcha lenta perfeita, né? Agora eu vou colocar o servo freio pra funcionar de novo. Ó. Ixi, não ventou. Cadê? Cadê marcha lenta? Quer que eu vá partir lá pra você? Isso, volta aqui pra mim. Corta lá pro... Agora o Didi vai dar uma partida pra nós mostrar pra vocês sem cortes. A gente deixou na marcha lenta. Bonitinho. Nem de binóculo. Eu vou tentar acelerar um pouco aqui. Né? Ainda tem que regular o hidraumático, mas tudo bem. Vai lá. Não da marcha lenta. Vamos lá. De novo, Didi. De novo. Não da marcha lenta. Eu vou desligar a mangueira aqui. Novamente. Dá partida aí, Didi. Olha aí o funcionamento do carro. Tá vendo a diferença? A diferença é simples, ó. O servo freio tá tão destruído, tá tão destruído, que o carro não consegue nem ficar na marcha lenta de tão zoado que tá. Então, vou ligar de novo aqui pra vocês verem, ó. Não vai. Nem adianta. Então, ó o seguinte, ó. Fica essa super dica pra vocês aqui, ó. Às vezes você tá louco, não consegue dar lenta no carro. Às vezes o carro fica chacoalhando. Falha no quarto cilindro, porque vai no quarto cilindro exatamente essa mangueira, tá? Às vezes você tem aqui no cabeçote falhando o quarto cilindro. Essa mangueira vai ligada em cima do quarto cilindro. Se der qualquer problema no servo freio, na mangueira, na válvula, o quarto cilindro vai ficar morto. Ele não vai funcionar direito. Então, o que que tá acontecendo aqui? Eu tô passando uma super dica pra vocês. Quando vocês tiverem com o motor chacoalhando, entrada de ar, não sabe de onde que é, faz exatamente isso, ó. Tira a mangueira do servo freio, arruma uma vela, coloca a vela aqui, aperta a braçadeirinha, joga de canto, dá uma partida no carro. Parou de chacoalhar, parou de falhar, ficou acelerado, faz a regulagem, vai no seu mecânico e troca o servo freio, que o servo freio já foi embora, meu negro. Ou também pode ser entrada de ar. É, veja bem, primeiro o pessoal já tá acostumado, porque a gente passou água aqui no coletor, não tinha entrada de ar nenhuma. Tem água aí. Passei água de ar embaixo da flange, nada de entrada de ar. Passei no carburador, tudo perfeito. Já tá eliminado aqui, não é no coletor, não é no carburador, não é na flange, tudo novo. Só pode ser o servo freio, ou o coletor trincado, mas aí apareceria com água. Então fica uma super dica, Silvio Carburadores pra você. Valeu e até o próximo vídeo. Bom, galera, o motorzinho tá aqui com a primeira regulagem, depois de três anos parado, praticamente, tá? acionou o eletroventilador. Eu vou dar uma voltinha aqui no outro agora nela aqui, só pra gente ver como é que vai ficar. Não é o produto final, tá? Não deixa porque eu tô de volta. Valeu. Então vai. Oi, galera. E aí? E aí? Realizando um sonho? Não, eu tô dentro da conta, né? Agora só não sabe qual, né? Mostra aqui, você vê, ó. Ó. Uma conta automática, galera. Primeira, primeira conta que eu diria na via, velho. Ela não tem pedal de viagem, tá? Não, e tá dura, velho. A bicha tá dura porque tá sem freio. Tá cheio das loucuras aqui. Nossa senhora, velho, o retrovisor tá bem alinhado aí, né? Não, afina, ó. Passa um caminhão ali. Só toma cuidado do teu lado esquerdo que passa um 608 na beirada que tá aqui. Ó, o governador acesa, né? É, você não acelerou ela. Deu partida sem acelerar, ela tá só com... Nossa senhora, tá burro pra caralho o pedal dela, velho. Vai. Tá pior do que Fusca. Ó, peraí, peraí, peraí. Tô vendo aqui. Pode mandar, pode ver, pode ver. Pode ver se é graça, né? Não precisa nem olhar, pode ver. Hoje aí, o Didi tá dando a voltinha aqui. Nossa senhora. Ela é meio esquisita. Pô, bicha cavernosa, velho. Caralho, mano. Né? Hoje a gente não vai fazer o teste de drive habitual de vocês, porque nós estamos filmando essa bichona aqui, ó. Andando de Santana Quanto, câmbio automático. Câmbio GS, Santana GLS automático. Ó, dá uma pisadinha de leve. Só não... Tá sem hidrováculo, né? Então não tem freio. Então não dá pra pisar. Nossa, cara, que diferente. Olha que bagulho estranho, velho. Totalmente diferente. Muito da hora. Muito bom. Câmbio automático. Nossa, velho, que maravilha. Então que vamos. Nossa, velho, ela tá dura, velho. O freio. Dura? Tá sem servo freio, filho. O freio, filho. Tá, o freio, o freio é de Flintstone. Não, o freio é de Fusca. Eu acho que o freio é de Fusca é mais mole. É mais mole. Vai contando aí. Chegar na traseira do quadro aí, você pum... É, pelo amor de Deus, nem brinca com isso, filho. Olha, começa a brecar que amarelou o sinal. Caralho, velho. Brincadeira aí, ó. Essa voltinha vai para o Facebook. Facebook e YouTube, né, filho? É, eu vou pôr no vídeo também. Tem que pôr também, olha aí. Câmbio automático. Três marchas. Show de bola, galera. Puta, muito espetacular, meu. Duas, né? É três. Três marchas. Três marchas. Olha lá. Aqui, ó, que não tem carro, dá só uma pisadinha para você sentir o motor. Mas não vai sentir muito, não, por causa do break. Porque é pisadinha, o bichinho vai para o 80. Você já tem que... Você já tem meio quarteirão antes, você tem que começar a frear. Não tem frear, cara. Não tem servo freio. Não tem servo freio, a bicha fica... Ó. Você nem sente a troca de marcha dela. Não sente. Troca de marcha é gostosa. Muito, muito. Freca, filho. Não tem freio, não, maluco. Você acha que eu não sei? É... Pô, eu já dirigi esse carro sem servo freio, é fera. Ô, dirigidor de carro sem freio, fera. Sem freio, fera. Você tá gozador, você é fera. Revolta. Ô, manda um maluco assinando teu canal aí. Galera, aí ó, um abraço a todos vocês aí. Galera do Garage, do Didio, do Silvio, Carburadores e canais aí, parceiros da gente. Porra, velho, eu tô dirigindo uma conta automática, velho. Mano, eu acho que eu vou tacar pra Chica um câmbio automático. Ah, meu Deus. Você acha que é só pro câmbio, né? O resto não importa. Você acha que não tem mais coisa, fera? Ó lá. Ó o GTS do Michael ali, ó. O GTS, tem uma outra GLS ali também, ó. Tem GTSão do Michael. 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 GTS frontiniza. Esse aqui vai virar placa preta ano que vem, gente. Então a gente tá começando só. Brincadeira. Ah, você viu? Procurando a embreagem. Ah, vai, procura a embreagem. Procurando a embreagem aqui, velho. GTSão. A Chica, Chica que tá com inveja de ser caminhão. Olha lá, Chica. Ela falou que vai por você com o caminhão automático. Ah, eu não deixava. Nossa. É uma pena que o Didio não andou na plenitude do carro. Pode por aqui, ó. Nossa, velho, eu fiquei assustado agora com o retrovisor ali. Tá bom. É uma pena que não dá pra dar aquela pisada. Tá com uns pauzinhos elétricos, luz de óleo piscando. Tá cheio das loucuras. Você chega no pleno, né? Não, não dá. Ela não tá acionando. Dá uma vez, ó. Não, não tem condição. Mesmo que quisesse, não tem como pisar. Porque se... Não. Não. Se pisar nesse carro, depois ela não consegue brecar. Não. Então, pensa num carro pesado que é o cão, sem freio. Mas esse carro aqui tem 1630 kg. Então, sem breque. É um carro pesado pra caramba. Com breque de carroça. Olha lá, ó. É, galera. Você leva o freio desligado, tá? Você leva o freio desligado. Então, impossível de fazer um test drive. Nossa, aqui você viu, ó. Pra quem tá duvidando do que eu tô falando do peso dela, ó. Pera aí, pera aí. Aqui, ó. Vamos ver se a gente pega. Aqui, peso bruto, né? Total, 1630 kg, né? 1630 kg, 2630 kg. Aqui, a capacidade máxima de tração, né? Mil kg de carga. Carga máxima no este dianteiro, 810 kg. E no traseiro, é 860 kg. Então, vocês veem, galera, que esse carro aqui, ele é pesado pra caramba. É bruto. Ele é bruto. Só é mais leve que a minha BMW. BMW é mais pesada. Mais pesada, né? Mais pesada. Mas vocês veem, galera, aqui... Uma vez, eu sei quem teimou comigo, que era mais pesado. Santana, não sei quem foi. Não, nunca falei isso, filho. Eu falei que a sua BMW era mais pesada. Calma, eu falei que alguém teimou. É, porque você olhou pra mim já e começou a falar que alguém... Não, é que você é ocupado, normalmente, quando acontece essas coisas. Ah, vai catar... Teimoso pra cacete. Vai catar carburador. Bom, galera, então é isso aqui, ó. A gente vai encerrando o vídeo por aqui, né? Mas daqui a pouquinho eu volto com vocês. E daqui a uns dias vai estar aqui o videozinho da Santana Quanto completo pra vocês. Esse vídeo é especial pro Didio. Ah, tá, vai pro Facebook. Manda um oi pro Hugo. Manda pra... Não fala palavrão, vai fazer parte do meu vídeo. Esse vídeo aqui, ele é especial meu. Você vai colocar esse separado. Tá, vou colocar no Facebook. Não, no Facebook e o YouTube. Tá, não vou pensar no seu caso. Não, pensa direito. Mas manda então um alô pro Hugo lá no Natal, lá no Natal, no Rio Grande do Norte. Não, não vou falar besteira não, que vai no meu canal aqui, não pode. Não, não vou. Porque eu volto a mostrar alguns detalhes aí no vídeo da Quanto. Tá Quanto, né? Quanto. Santana Quanto. Quanto. Quanto tá essa Quanto. É, então. É isso aí. Valeu. Fui. Bom galera, aqui temos um Ford Corçal 2 aguardando pra entrar. Aqui temos um Santana. Santana, duas portas com interior monocromático. Qual que é a cor desse Santana aqui, Didio? Bege, eu acho que é Bege Saara. Bege Saara, pelas palavras do Didio aqui. Eu não tenho certeza. Tá? Os reloginhos. Aí nós temos uma Santana Quanto. Santana Quanto do Didio. Santana Quanto do Didio. Sem ar-condicionado. Aí nós temos um Love Machine. Certo? Temos a Santana do Hércules. Santana o quê? Santana GLS com ar-condicionado e traumática. O nome? Santana? Santana Quanto. Quanto. Não é Quanto, não. E aí temos aqui o Santanoso. O GC. Ou seja, a gente tem quatro Santana e quatro Volks e dois Ford. O que é essa aqui? É uma agência auto? Auto. Auto Latina, sua égua. Não, filho. Que Auto Latina você tá louco? Ford Volks, pô. Ah, tá. Ah, trouxão. Trouxão. Tá aqui, ó. O Santana GCLS tá uma edição raríssima que saiu. Turbo. Uma unidade só, fabricada no mundo. É, uma unidade só. Inclusive vem até com adesivinho aqui, ó. Vai encarar? Vai encarar, cara. Você tem certeza? Tem certeza. Então. Eu tenho. Você, ó. Vai lá, vai lá. Tira os farol do Bill da tua traseira lá primeiro. Pô, cara. Eu acho que você tem que ver lá. Aí tem, então. Santana. Santana quanto? Santana quanto? Hum. Hum. Boiola. Ó. Vai tua, Lagranola. Corcel. Santana. E aqui fora esperando. Corcel. Então nós temos aqui uma Auto Latina pra vocês. Fui. E aí? Ah. Dali, dali,ã. Breca e ferro. Vai. Devagar. Devagar, Mirtu Louco. Primeiro carro automático. Pisa, Mirtu Louco. Pisa. Pisa, Mirtu Louco. Pisa, Mirtu Louco. Pisa. Vai, ferro. Pisa. Tá pisado, mano. É, essa bosta não anda mesmo. Tá bom. Tá bom. Tira o pé. Tira o pé, Mirtu Louco. Vai brecando esse negócio. Vai brecando, sério. Breca, cara. Alô. Isso é louco, velho. Mirtu Louco, Louco. Vai de uma vez. Vai, vai, vem. Não, não precisa muito, não. Mirtu Louco dando uma primeira volta no carro automático. Devagar, devagar, Mirtu Louco. Deu seta. Vai. Vai. Põe atrás do voyaginho. Aí, tá bom. Direito. Olha. Olha, rapaz. Olha, rapaz. Olha o Santana do... Não. Direito. Direito essa coisa. Direito essa coisa, rapaz. Direito, rapaz. Tá bom, tá bom. Breca que esse negócio vai andando. Põe no pé. Aí, maluco. Varta-fogador. Brinca. E dali, dali. Dali, dali. Quantum. Quantum. Então, essa aí. Primeira vortinha de carro automático do Mirtu Louco. Logo, logo. Em breve, BMW. Play. Valeu.